Olá pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar no mundo dos Michers e apresentar os 5 melhores modelos de 2023. Se você adora cozinhar e está em busca de um equipamento versátil e prático para auxiliar nas suas receitas, este vídeo é para você. Acesse o link na descrição e aproveite o menor preço agora mesmo. Vamos analisar cada produto em detalhes, discutir suas funcionalidades e compartilhar opiniões de consumidores. Então, prepare-se para descobrir as melhores opções disponíveis no mercado e tornar suas experiências na cozinha ainda mais incríveis. Top 5 – Michers Delis, vermelho e branco, 110V, Oster, o Michers Delis da Oster, na cor vermelho e branco e voltagem 110V, é uma opção versátil e prática para preparar diversas receitas. Com um design elegante, esse misturador possui um motor potente que permite misturar, triturar e bater ingredientes com facilidade. Os avaliadores destacam a qualidade e durabilidade do Michers Delis da Oster. Eles elogiam a capacidade de processamento dos alimentos, a facilidade de limpeza e o design moderno. Além disso, a voltagem 110V atende às necessidades da maioria dos usuários. No entanto, alguns consumidores mencionam que o cabo de alimentação poderia ser um pouco mais longo. Compre pelo link agora mesmo na descrição do vídeo. Top 4 – Micher Oster, o Mix 560-127V, o Micher Oster OMIX 560, com voltagem 127V, é uma opção prática para diversas tarefas na cozinha. Com lâminas de alta performance e velocidade ajustável, esse Micher permite preparar molhos, sucos, vitaminas e muito mais. Os consumidores elogiam a potência do Micher Oster Oster OMIX 560, mencionando que ele é eficiente no processamento de alimentos. Eles também destacam a qualidade e a resistência do produto. No entanto, alguns usuários mencionam que o design pode ser mais ergonômico para proporcionar uma melhor mixagem. Link na descrição e encontrando o menor preço disponível. Top 3 – Micher 3 em 1, 400W, 2 velocidades, BMX 400, preto, 110V, Britânia, o Micher 3 em 1 da Britânia, com potência de 400W, 2 velocidades e voltagem 110V, é uma opção versátil e funcional. Esse misturador vem acompanhado de acessórios que permitem bater, triturar e picar alimentos com facilidade. Os consumidores destacam a praticidade e a versatilidade do Micher 3 em 1 da Britânia. Eles mencionam que o produto é fácil de usar e limpar, além de apresentar um bom desempenho no processamento dos alimentos. No entanto, alguns usuários mencionam que a potência pode ser um pouco maior para certas tarefas mais exigentes. É recomendado conferir o link na descrição e poupar dinheiro na compra. Top 2 – Black Mais Decker Micher Vertical Fusion Meat 600W, preto MK600, o Micher Vertical Fusion Meat da Black Mais Decker, com potência de 600W, apresenta um design ergonômico e moderno. Esse Micher é indicado para diversas funções, como bater, misturar e triturar, proporcionando praticidade e eficiência na cozinha. Os consumidores elogiam a potência e a eficiência do Micher Vertical Fusion Meat da Black Mais Decker. Eles mencionam que o produto é robusto e apresenta ótimo desempenho no processamento de alimentos. Além disso, o design ergonômico facilita a caminhada. No entanto, alguns usuários mencionam que o produto pode ser um pouco pesado. Confira o link na descrição e encontre a melhor oferta disponível. Top 1 – Micher Multifuncional, preto prata, 110V, Hamilton Beat. O Micher Multifuncional da Hamilton Beat, com voltagem 110V, é uma opção completa para diversas tarefas na cozinha. Com diversas velocidades, lâminas de alta qualidade e acessórios variados, esse Micher permite bater, misturar, picar e triturar ingredientes com facilidade. Os consumidores destacam a versatilidade e a qualidade do Micher Multifuncional da Hamilton Beat. Eles mencionam que o produto é resistente, eficiente e apresenta um bom desempenho em diversas tarefas. Além disso, uma variedade de acessórios oferece maior versatilidade. No entanto, alguns usuários mencionam que o preço pode ser um pouco mais elevado em comparação com outros modelos. Faça uma escolha inteligente e acesse o link na descrição. E assim chegamos ao fim deste vídeo sobre os melhores Michers de 2023. Espero que as informações compartilhadas tenham sido úteis para você na escolha do Michel ideal para a sua cozinha. Compre pelo link agora mesmo na descrição do vídeo. Se você gostou do conteúdo, não deixe de deixar o seu like, compartilhe com seus amigos e se inscrevam em nosso canal para receber mais dicas e novidades sobre equipamentos e utensílios de cozinha. Agradecemos a todos pela audiência e nos vejam em breve com mais vídeos incríveis. Tenham ótimas experiências culinárias e até a próxima!